Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E sentir o amor profundo de minha Mãe Maria. Minha Mãe, no Teu ventre, sol gerado para o céu. Minha Mãe, minha Senhora, me ajuda a ser fiel ao nosso Deus. E a cada dia dar meu sim. É por Ti, cheia de graça, que a Jesus posso chegar. E crescer na Sua graça, estatura e sabedoria. Minha Mãe, no Teu ventre, sol gerado para o céu. Minha Mãe, minha Rainha, me ajuda a ser fiel ao nosso Deus. Minha Mãe, com Teus encantos. Vem minha alma cativar. Minha Mãe, forma dos santos. Eu em Ti vou me lançar. Me entregar. E a santidade alcançar. No melhor lugar do mundo, eu desejo estar. Estamos de volta para esse segundo bloco, que vai ser muitíssimo especial. Falando sobre a realidade da família, entrevistando alguns casais. Gente, antes eu quero só fazer uma correção. Eu anunciei há pouco o contato para quem quiser se tornar um revendedor da Água Canção Nova, mas o padre se confundiu. O e-mail certo é contato.arroba.aguacancionova.com Contato.arroba.aguacancionova.com E não aquele que eu falei. Maiores dúvidas também, você pode ligar para 0 operadora 12-3186-2100. 3186-2100. Então, para esse segundo bloco, não serei mais eu que estarei aqui apresentando. Eu quero convidar meu querido irmão jornalista, que eu admiro demais. Eu digo que ele é o melhor jornalista que eu conheço, sem qualquer demagogia. O querido Oswaldo Luiz. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, padre. Obrigado. Você conhece pouco jornalista, padre. Eu agradeço aqui a sua presença, esse momento que você esteve com os nossos telespectadores. Que Deus abençoe a sua missão, o seu trabalho. E você dizer dessa luta espiritual. A TV Canção Nova, que está aí para levar Jesus para a sua casa. Ela tem essa identidade, essa missão e esse desafio. E nós estamos aqui no Projeto Damião, mas por isso. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Obrigado, padre. Me despeço então de você, desse povo querido que nos acompanha. Amanhã, nove da noite. Isso mesmo. Toda terça-feira, de nove às dez da noite, você pode conferir o programa para ser feliz comigo pela TV Canção Nova ao vivo, rezando pelo povo, abençoando, direcionando. Atendendo a sua ligação, olha. Não deixe de participar. Amanhã, nove da noite. Nove da noite. Até lá então. Tá bom, Deus abençoe. Até mais. Tchau. Olha, eu queria aqui agradecer a Fátima. Fátima Souza, eu perguntava para você agora há pouco. Você era do Adoração em Vida, é isso? Isso, eu fui vocalista. Quanto tempo? Por seis anos. Por seis anos. Seis anos, graças a Deus. Então eu toquei muita música sua na Rádio Canção Nova. Olha que beleza. Adoração em Vida, agora a Fátima Souza, sua carreira solo, né? Isso, graças a Deus. Obrigado por estar aqui conosco. Qual que é a importância da Canção Nova para você? Dessa missão que a Canção Nova faz? Nós estamos aqui no projeto da Emi Almas. O que que você, o que que te fala ao coração quando se fala da Canção Nova? A Canção Nova é uma companheira mesmo, né? Para a gente. Eu sempre falo e por onde a gente vai no Brasil em missão é o que a gente ouve das pessoas. Olha, a Canção Nova é minha companheira. As pessoas acompanham, as pessoas, sabe, estão ali sintonizadas, estão sentindo Deus, estão em conexão com o Senhor através da programação da Canção Nova. E para mim sempre foi assim. Desde a adolescência, que foi na época onde a gente começou a assistir a TV Canção Nova. A gente acompanhava pela rádio, tinha CDs, mas a gente começou a ter TV só depois, né? No meu tempo de adolescência. E, assim, para mim sempre foi uma grande companheira. E, assim, uma grande apoiadora também do meu ministério. Depois, quando eu lancei meu primeiro trabalho solo, foi aqui pela Canção Nova. Então, tive todo o apoio, todo um aparato, graças a Deus. E sinto, assim, uma irmandade aqui que é maravilhosa. A gente se sente muito em casa, porque é a casa de Deus, né? Então, todos comungamos do mesmo corpo, do mesmo sangue. Estamos todos unidos, somos todos família. Você mora em... Em Osasco. Osasco. Obrigado pela sua vinda aqui. Obrigada. Fria aqui em Cachoeira Paulista, 18 graus, né? Não está tanto que nem ontem. Em Osasco está mais, viu? Está mais frio. Gente, estou aqui? Estou aqui com o Zé, né? Olha, eu queria convidar você a ficar com a gente. Nós vamos ter uma entrevista muito bacana hoje aqui. A primeira, né? Agora, nessa segunda parte do nosso programa. Eu já queria trazê-los aqui para o nosso palco, para a gente, daqui a pouco, conversar. Chamo aqui o casal Fabiana e o Reginaldo. Tudo bom, Fabiana? Boa noite. Obrigado. Fabiana e o Reginaldo, por favor, sentem, fiquem à vontade. Vocês já pararam para pensar se, de repente, você fosse casado e, de repente, você tivesse a notícia de que você vai ter quatro filhos? O que você acha? E aí, Léo, dá para encarar quatro fraldas? Agora. De uma vez só. De uma só vez. Então, esse casal, eles vão compartilhar conosco aqui. Eles adotaram quatro filhos de uma só vez. E nós vamos conversar sobre isso, sobre essa adoção, já já aqui no nosso programa. Depois deles, nós vamos ter também a presença aqui de um casal muito querido, né? Aqui da Canção Nova, missionários, o Rubão e a Tânia. E a Regiane. Fala, Regiane. Como é que estão aí as participações? As pessoas esfriaram um pouquinho, mas vamos chamá-las de volta, né? Tem bastante participações aqui. Tem mesmo? Então, conta para a gente. A gente perguntou para você, né? Se a Canção Nova te ajuda na sua vocação. Ou se você descobriu a sua vocação através da Canção Nova, para você contar o seu testemunho para nós. Tem bastante gente respondendo, assim, como Neymadre, que lhe disse, né? Padre Adriano, o Senhor resumiu muito bem a minha vocação. Olhar para trás e ver referências. Meus pais, a Canção Nova e a minha paróquia, Sagrada Família, me ajudou a encontrar a minha vocação. Ser pai. Amo o meu filho, minha família. A Roselaine Oliveira também disse, minha vocação é ser católica. Em 2015, tive uma experiência de tentar seguir uma igreja evangélica. Mas, em fevereiro deste ano, tive a certeza de que não vivo sem a mãe de Jesus. Voltei para o Catecismo e a Canção Nova tem me ajudado muito. Também tem o Pancho C.N. Ele é do Chile. Ele disse, a Canção Nova me ajuda, sim, a descobrir a minha vocação. Eu sou chileno, vocacionada a Canção Nova. Ainda não pude entrar, mas estou caminhando. Olha só que bacana, né? E para participar, como é que faz, Regina? É só você entrar no Instagram ou no Face da TV Canção Nova. E a gente está fazendo toda a cobertura aqui do programa, postando fotos, vídeos. Então é só você ir lá, deixar os seus comentários, que a gente quer trazer a sua participação aqui. E a novidade que a gente tem é que todos os vídeos, todos os VTs que você está assistindo pela TV Canção Nova, se você quiser assistir novamente ou se você lembrou de alguém e queria que essa pessoa pudesse assistir, é só você entrar em cancionova.com que todos os nossos vídeos estarão lá. Bom, gente, nós estamos num dia muito bacana, já foi falado aqui no bloco anterior, a Fátima me furou, falou que hoje é o dia de Santa Mônica, não é isso? Uma mãe, então, modelo, rezou por 33 anos pela conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho não era fácil não, viu, gente? Gente, ô cara danado esse, complicado. E Santa Mônica, que perseverança, né? Eu imagino que muitas mães estão aí nos acompanhando com o coração aflito, por tanta gente que procura Canção Nova no dia a dia, por quê? Porque precisa de Deus, né? E encontra em Deus essa força. Eu queria dizer pra você, não desanima não, porque é que se Santa Mônica... E teve uma frase que, muito bacana, né? Alguém disse pra ela que era impossível não se chegar à conversão fruto de tantas lágrimas. Então, tenha certeza aí, a Canção Nova quer estar juntinho com você pra te dar essa esperança, essa força, né? E ontem terminou o Encontro Mundial das Famílias na Irlanda, em Dublin, e o Papa Francisco ontem me falou na missa uma frase que eu nunca tinha ouvido, não sei se é ele mesmo quem batizou essa expressão. A gente sempre escuta falar família, né? Que a família é a igreja doméstica, tá lá no catecismo da igreja. Aí ele falou que a família é também Pentecostes doméstico. E aqui a Canção Nova tem tudo a ver com a nossa missão, não tem, gente? Da gente levar esse Pentecostes também pra nossa casa, pra relação pais e filhos, irmãos, marido e mulher, e aí por diante. Vamos conversar daqui a pouquinho também sobre esse assunto, mas vamos lá. Deixa eu conversar aqui então com esses nossos convidados. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Osvaldo. Boa noite. Boa noite, Fabiano e Fabiana. Treinei tanto e falei na hora H. Reginaldo e Fabiana. Eles são de Poços de Caldas, é isso? Minas. Isso, Foços de Caldas, sul de Minas. Mas estão morando aqui em Cachoeira há quanto tempo? Há quatro anos estamos morando aqui e queria já pegar o gancho da... Esqueci o nome dela. Da Regiane. Que a Canção Nova tem tudo a ver com o processo de adoção com o que nós vivemos. Ela faz parte da nossa história, né? Desde o começo. Em 94, quando eu conheci a Canção Nova no tema, com o Monsenhor Jonas fazendo um cenáculo em Mococa, com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, que é a vocação que estamos vivendo hoje aqui. Gente, mas que coragem as suas adotarem quatro crianças ao mesmo tempo. Logicamente são irmãos. Sim, são irmãos. De que idade eles são? Tem nove, sete, cinco anos e um ano e dez meses. São todos meninos? São dois casais, duas meninas e dois meninos. As meninas mais velhas e as meninas mais novas. Podemos falar os nomes deles? Os primeiros nomes, pelo menos? Sim, sim, podemos. Como é que chamam? A Stephanie, a Glaucia... Tem a oito? Tem nove anos. Tem nove. A Glaucia tem sete. O Luiz tem cinco. E o Fábio tem um ano e dez meses. A realidade de adoção talvez não seja tão nova, mas essa adoção de irmãos, de tentar evitar a separação de irmãos é uma coisa que tem sido mais recente. Pelo menos eu não via com tanta frequência. E vocês me diziam lá, o Reginaldo me dizia isso lá agora há pouco, que quem escuta essa história pensa assim, vocês são bem de vida para conseguir fazer isso. E não é bem essa história, vocês estão passando por um momento talvez o mais difícil de vocês. É verdade, verdade, Oswaldo. Quem pensa assim, ah, vamos adotar porque a gente é rico, porque a gente está vivendo um momento bom. Não, a gente quis adotar para ser família. E a vinda dos quatro veio... Vocês já eram casados há quanto tempo? A gente era casado há 11 anos, né, quando eles chegaram, e vamos fazer 12 anos casados agora em novembro. Você também me dizia isso, que agora, dia 29, fazia um ano que vocês receberam a notícia de que poderiam adotá-los. Isso, um ano a gente disse o nosso sim, né. E a gente disse assim, não, são eles e vão ser os quatro. Foi fazer um ano dia 29 agora. E não era só questão financeira também, você me dizia que estão enfrentando problemas você com seus pais, né, enfrentando desafios de saúde, né. Desafios de saúde, eu tive crise hipertensiva, né, há um tempo atrás aí. Meu pai está com Parkinson, minha mãe também passou por uma cirurgia agora de câncer, né. E assim, eles vieram, chegaram na nossa casa, na nossa vida, um mês praticamente antes da minha mãe fazer a operação. Então, eu lembro que eu liguei ela pra casa, né, contando pros meus pais, deles, né. E minha mãe é uma mulher muito de Deus. Ela, eu falei pra ela assim, mãe, a gente tá, conhecemos as crianças, são quatro. O que que a senhora acha? Né. E aí, o que que ela disse? Ela falou assim... Ela não falou nossa? Não falou. Minha mãe não falaria, ela falou assim, se você quer, se é da vontade de Deus, eu abençoo, né. Foi os termos que ela usou. E aí, eu falei assim, então, a bênção da mãe edifica uma casa, né. E edificou mesmo, com certeza. Bom, você é advogado. Sim, sou advogado. E a Fabiana? Eu sou professora. Professora. Hoje, atualmente, no Instituto Canção Nova. Aqui no Instituto Canção Nova. No Instituto Canção Nova. Aqui em Cachoeira Paulíssima. Então, assim, porque eu fico pensando, né. Hoje, o mundo, as pessoas buscam, muitas vezes, o bem material, né. O próprio prazer, a satisfação, né. E vocês, um casal bem estabelecido, né. Os dois eram empregados, muito bem empregados. E, de repente, fazem essa procura. O que vocês, de fato, estavam procurando, né. E como é que foi essa realização toda? Assim, eu e a Fabiana, quando a gente casou, a gente sempre sonhou em ter uma família numerosa. A gente queria ter filhos. E, assim, a gente sonhava em ter bastante filhos. Mas, foi um processo, assim, que Deus não quis. Hoje, revendo o começo do nosso casamento, né. O dia do nosso casamento. A gente promete pra Deus receber os filhos que Ele vai nos dar, né. E esses filhos, Deus planejou de outra forma pra gente. Então, a gente teve um processo todo, assim, de... Uma dor, né, que se passa de não engravidar a mulher, né. A Fabiana sofreu muito com esse processo. Inclusive, não foi um amadurecimento que foi se fazendo. Porque, a princípio, você não queria, é isso? Isso mesmo. No começo, a gente começou mais ou menos em 2011. E, assim, o Reginaldo sempre, no coração dele, já estava que os nossos filhos seriam adotivos. Mas, eu ainda não aceitava. Eu aceitava, assim, ter os biológicos e depois os adotivos. Mas, Deus é Deus, né. E, aí, eu... Quando foi que você decidiu que iria mesmo para a adoção? Em 2013, como a gente estava planejando mudar pra Cachoeira Paulista, né. Eu estava passando por... Passava por aqui, né, pela chácara, tudo. E, nesse dia, eu resolvi me confessar. E, o padre perguntou, né, quanto tempo de casado, né. Porque eu tinha uns oito, nove, por aí. E, eu falei, né, nove anos e tal. Mas, tem filhos? Eu, não. Mas, por que vocês não adotaram? Aí, eu ainda saí brava. Direto assim? Direto assim. Aí, eu saí bem brava do confessionário. Falei, Reginaldo, o padre perguntou por que a gente não tem filho. Por que a gente não adota? Aí, ele rindo, né. Porque ele já sabia desse desejo dele, né. Ele só ficou... Silenciou. E, aí, passou mais um tempo. Eu fui amadurecendo. E, a gravidez biológica não acontecia. Aí, um dia, eu lendo na rede social um texto de uma mulher. Que ela era um casal também. E, de repente, eles tinham quatro filhos. Adotaram quatro filhos. E, o que me marcou, assim, nesse texto. Foi que ela falava, assim. A minha casa amanheceu arrumada. E, no final do dia, toda desarrumada. E, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Ela queria isso. Ela queria isso. E, chegou aos quatro de uma vez. E, aí, eu falei pro Reginaldo, é isso. É porque, imagina, assim. Que a gente vai tendo filhos. E, vai tendo... Vai se acostumando aos poucos, né. E, realmente, é num estalo de dedo. Vocês... De vocês dois passaram a ser... Éramos seis, né. Como no livro. Sim. Passaram a ser seis, em vez de dois, né. Como é que foi, assim, o primeiro dia? De repente, seis. De repente, seis. E, aí, foi o seguinte, né. Foi muito rápido o processo. No dia 15 de agosto, a gente conheceu eles. E, no dia 29 de agosto, a gente fez uma segunda visita. Então, falamos, né. Pro fórum que a gente queria adotá-los. Aí, fomos orientados, então, já dar entrada no processo de adoção. Quantos tempos vocês procuraram? Que vocês foram conhecendo, né. No processo de adoção, vocês vão conhecendo várias crianças, né. Quanto tempo que foi, assim, até encontrá-los? A gente deu entrada no processo de habilitação pra adoção em 2015. Outubro de 2015. Então, ficamos até setembro de 2000... Até agosto, né, de 2017. Dois anos. Um pouco menos de dois anos. E vocês me diziam, agora há pouco, que vai muito, assim, de vocês... Uma certa química de vocês olharem e perceberem que há uma atração, uma harmonia entre vocês. Foi assim? Foi. É aquilo lá, aquela história que... Quase que um namoro com eles. Quase que um namoro. Um amor à primeira vista, né. Um amor à primeira vista. É, assim, aquilo que eles falam mesmo, assim, que os casais que já adotaram falaram pra gente, né. Que quando a gente observasse aqueles que iam ser nossos filhos... Olha que família bonita, aparecendo algumas fotos aí na TV. Pode continuar falando. Quando a gente observasse que iam ser nossos filhos, né, a gente ia saber. Deus ia falar. Aí falaram assim, reze pra Nossa Senhora, então, que ela vai te mostrar quem são. E quando a gente viu, a gente realmente teve esse amor à primeira vista. E nesse processo todo, a gente visitou vários abrigos, né. E a gente viu, então, que não é o quesito idade. E isso eu já falo pros casais que estão nessa busca. Porque a maioria quer adotar uma criancinha bem pequenininha, né. E chega muitas vezes nesses locais e encontram, na maioria das vezes, meninos, meninas já. Meninos e meninas. Com mais de 10 anos até. Mais de 10 anos. Tem muitos irmãos que são... Às vezes tem um irmão mais velho, o outro é novinho. Então eles querem só os novinhos, não querem os mais velhos, né. E pensam que vai dar trabalho, tudo. Mas eu acho que a afinidade tem muito mais a ver do que com a idade. Né, porque hoje a gente tem a nossa filha de 9 anos, né. Que ela chegou com 8 em casa. E tem a de 7 anos e são adoráveis. São meninas, assim, que... Você teve o seu primeiro dia dos pais, agora pouco. Primeiro dia dos pais. Como é que foi? Foi maravilhoso. Quatro presentes, hein. Quatro presentes. Teve festa pra ir. Foi maravilhoso. Nossa, foi um dia dos pais, assim, que eu passei cheio de significado mesmo. Muito bom. O tema do Encontro Mundial das Famílias, que terminou ontem na Irlanda, segue um pouco também a temática do Papa Francisco, sobre a alegria da família, né. E muitas vezes, talvez, o que a gente tem visto é uma divulgação de que família é coisa ruim, né. Muita gente, de fato, tem vivido um inferno dentro das suas casas. E eu até entendo por que eles pensam que família talvez não fosse tão interessante. Porque em casa é só lugar de atrito, de discussões, né. E é bacana que a gente encontrar um exemplo, né, de pessoas que estão vivendo o céu em suas casas, né. A família não é e não deve ser um lugar ruim, né. Mas um lugar onde se vive a alegria evangélica. É isso ou não? Quando a gente casou, eu sempre pensei assim, que a coisa mais gostosa que se tem é voltar pra casa, né. E se sentir em casa. Então, assim, a Fabiana sabe que eu sou muito caseiro, né. Eu gosto muito de ficar em casa. Então, pensa bem você ficar numa casa que não seja legal, né. Você não quer voltar. Então, a gente tem que fazer de tudo pra que a nossa casa seja um aconchego mesmo. Um lar aconchegante. E como é que foi a experiência? E eu acho que é aí que é bacana da gente falar pra essas crianças. Elas vieram de uma realidade muito sofrida, né. Imagino que tá pra viver isso. Eu sou marcado por uma missa de Natal, onde, na minha cidade de Natal, eu cheguei pra essa missa de Natal. E atrás de mim sentaram pessoas num orfanato, crianças do orfanato. Natal, pra mim, sempre foi uma festa muito familiar e eu sempre adorei essa festa. E eu me coloquei no lugar daquelas crianças passando Natal sem referências. Com todo o carinho das irmãs, das religiosas, né. Mas eu imagino, assim, o sofrimento que essas crianças trouxeram, né. E a oportunidade que vocês estão dando pra elas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. De como é que foi, como é que vocês viram o crescimento delas nesse um ano que estão com vocês. Eles chegaram em setembro, né. E, assim, a princípio a gente achou que elas viriam só em dezembro. Então, assim, o nosso coração, né. As nossas finanças estavam tudo direcionadas pro final do ano. Então, elas começaram na escola esse ano, né. E, como foi tudo muito rápido, em menos de um mês, um fim de semana, né. Eles estavam em casa. E, assim, a gente foi preparar quarto, foi preparar escola, tudo, né. Então, assim, a gente ficou preocupada mesmo, né. Fim de ano, como que essas crianças estão, qual que é o ensino que eles tinham. Mas, assim, graças a Deus eles chegaram. Foi uma adaptação, assim, muito rápido. Em menos de 15 dias era pai e mãe. Então, eles já fizeram, assim, muito rápido, né. Já nos adotaram e a gente também. E, desde então, assim, a gente viu a evolução deles, assim, na escola. Hoje eles já são, assim, a festa, né, das mães mesmo, esse ano. Eles ficaram meio assim ainda naquela, né, naquela transição, né. E agora é minha mãe, né. Porque eles não tinham essa festa na escola. Eles iam, mas não tinha sentido, né, pra eles. E foi interessante a festa das mães, porque eles se empolgaram, se, assim, se prepararam. Então, foi tudo, assim, é minha primeira festa, é minha primeira mãe, né. Então, assim, foi muito bacana. E tem um pequenininho ali, né, o Reginaldo, que você falou que ele chegou e nem se mexia direito, de falta de estímulo, é isso? Falta de estímulo, não se mexia. No primeiro final de semana que passou com a gente, ele já começou a engatinhar. Que eles passaram antes deles... Ele chegou com 10 meses. É, antes deles chegarem em definitivo, assim. Eles passaram o feriado de 7 de setembro com a gente, né. Então, no feriado de 7 de setembro ali, a gente já começou a... O Luiz chegou com as unhas todas compridas, né. E tava com a unha suja, eu lembro dele ainda. Aí eu peguei ele pra cortar a unha, ainda chorou, né. O Fábio... A gente punha ele na cama e ficava lá paradinho. Aí começamos a treinar ele pra engatinhar e já começou a dar uns... Meio que querer virar, engatinhar também. E eu lembro do Luiz quietinho também, né. Você perguntou da evolução deles, né. O Luiz, quando a gente foi no abrigo, ele vivia assim só... Muito quietinho. Difícil soltar uma palavra. Hoje tem hora que a gente tem que falar pra ele... Calma. E a canção nova? Então, no programa Projeto Daime Almas, esse projeto de salvação, essa emissora, essa TV, essa rádio, essa internet, essas redes sociais, esses encontros que querem levar Deus às pessoas, né. Tornar as pessoas mais abertas umas às outras, né. Menos egoístas, mais acolhedoras. O que que foi nesse processo todo na vida de vocês e nesse processo de adoção todo? Como é que foi a presença da canção nova na vida de vocês? Olha, Oswaldo, eu ouvi uma frase de uma missionária hoje que me tocou muito fundo o coração. E ela falou assim, Reginaldo, essas crianças são tão amadas por nós missionários que nós, mesmo vocês não sendo um casal missionário ainda, membro da canção nova, né. Mas nós já adotamos eles como nossos sobrinhos. E a canção nova tem tudo... Cheio de tio, então. Cheio de tio. A canção nova tem tudo a ver com a nossa história, né. Eu fui formado escutando as palestras do Monsenhor Jonas, escutando a rádio canção nova, né, o professor Felipe Aquino nos domingos, porque não tinha TV ainda. Até tava comentando com o Rubão ali, né, deu problema técnico aqui, né. Mas a gente tinha a raiva, na verdade, era dos cavalinhos. Ah, essa história é tão boa, né. Porque quando começou a TV Canção Nova, né, a gente não tinha um canal próprio no satélite. Então a gente tinha a TV executiva em Bratel, que era um canal de aluguel. Que ficava lá alternando canais, né. Os próprios canais alugavam essa emissora pra fazer uma transmissão jornalística, né. Teve uma história de um ministro que não sabia que tava ainda no ar, que falou umas coisas, lembra? Era nesse mesmo canal. E a gente começou a alugar o que tinha de espaço. Tinha dois canais da TV executiva em Bratel, né, e a canção começou a alugar. E tinha o tal da corrida de cavalo, né. Olha, eu amo cavalo, mas eu tinha uma raiva desse cavalo. Porque eu tava no meio da palestra do Monsenhor. É, você imagina, por exemplo, um acampamento de final de ano, a Canção Nova já fazia seus acampamentos, né. Por isso que o Regional tá contando é em 1997. Faz 21 anos, né. E a gente já tinha os encontros aqui em Cachoeira Paulista. Então você imagina, ela tava lá no encontro, mas aí acabou o horário da Canção Nova. Começou o horário do hockey, né, clube. Aí entrava a corridinha lá. E o legal assim é porque eu lembro quando o Monsenhor anunciou, né, que ia comprar a retransmissora em Aracaju. E era, acho que, quatro ou cinco prestações de 240 mil reais. Eu lembro até o valor. E eu peguei um violãozinho meu, que eu tinha em casa, né, que eu não usava mais. Você toca violão? Eu tava aprendendo na época, né. Eu toco teclado, mas já parei há muitos anos. O tempo não permitiu. Ninguém precisa ficar preocupado, então que não tem concorrência aqui nenhuma. E aí eu sei que eu peguei esse violão e fui rifar esse violão. Pra ajudar, então, pagar aquela mensalidade, né. E eu não esqueço, quando o Monsenhor pagou a primeira mensalidade, que ele entrava, correndo no rincão e anunciando, conseguiu fechar a campanha, né. É aqui, nesse lugar que a gente tá aqui. Foi nesse lugar. O pessoal aí de casa, talvez às vezes... Vou levantar, hein, moça? Olha lá. A gente tá fazendo um programa aqui no rincão do meu senhor. Essa cena que o Reginaldo lembrou, aconteceu aqui, nesse lugar aqui. Ainda tá tudo escuro ali na parte de baixo, né. Mas a gente tava fazendo um programa aqui mesmo, nesse lugar. A parte financeira da Canção Nova é lá pro lado oposto, né. E de lá que veio o Padre Jonas, correndo aqui nesse rincão do meu senhor. Ele sempre foi bom, né, fisicamente, sempre foi bom atleta, né. E ele corria aqui, fez o percurso ali pelo caminho lateral e chegou aqui pra dar a notícia do 100% inesperado. Essa televisão, gente, que é até hoje construída assim. Nós vivemos da doação das pessoas, da colaboração. Os missionários aqui da Canção Nova, no final de semana, os que trabalham na televisão, vendem batatinha frita nos encontros aqui, né. Vendem batata frita nos intervalos pra poder ajudar a fazer cenário, cenário bonito que tá. Tudo por quê? Porque a gente quer levar uma televisão diferente, uma televisão que partilhe Jesus Cristo as pessoas. Tá ok? Já que eu tô levantando e mostrando aqui os bastidores, deixa eu mostrar a camiseta que tá com o Zé aqui, ó, essa câmera que tá no meio. Era pra eu vir com essa camiseta, mas eu não consegui combinar roupa, viu, gente? E eu também fiquei com medo do frio. Falaram que era no rincão do meu senhor. Falei, nossa, tá frio demais, eu vou ter que achar. Essa é a camiseta aqui que o Zé tá usando, que a música, tem até a frase do Padre Jonas, da música, né, que a santidade da minha vida aprece o senhor e ele logo virá. Você sabe cantar essa música, Fátima? Opa! Podemos cantar? Essa é a camiseta do dia hoje. Era pra eu estar aqui com ela, inclusive, do Projeto da Emi Almas. É a camiseta tema. E quando a gente lembra de Projeto da Emi Almas, a gente lembra, e o Reginaldo vai saber lembrar disso também, daquela camiseta primeira, né? O Projeto da Emi Almas começou com a venda de camiseta e de uma fita de cassete, de uma palestra. Tinha a fitinha de palestra do Padre Jonas falando sobre Nova Era e tinha a camiseta que era um globo, que era o símbolo da TV Canção Nova e as pessoas compravam aquela camiseta e a fita cassete pra ajudar no Projeto da Emi Almas. Além de vender violão que o Reginaldo fez e tantas outras coisas. E por isso que essa televisão é tão especial e é tão importante porque ela passa a vida. Ela partilha a vida. Não é isso, Reginaldo? E eu quero falar pras pessoas. Às vezes, muita gente, às vezes, daquela época lá que tinha raiva dos cavalinhos, deixou de ajudar a Canção Nova no decorrer dos anos. Às vezes, pela situação financeira mesmo que está ruim. Achou que já ajudou bastante a Canção Nova e de fato ajudou. Mas falta tanto. O Dom Altieri falou antes aqui da gente a Canção Nova já fez bastante, mas falta muito... Mais do que já fez tem pra fazer, digamos assim, né? Mas, assim, tem muitas almas ainda que estão esperando esse canal de comunicação chegar nas suas casas pra poderem serem resgatadas. E também, muita gente que, às vezes, pelo testemunho também vão se abrir aí pra ser família, né? Ser família Canção Nova, ser família Pentecostes, né? Como o Papa... Pentecostes doméstico, né? Doméstico, né? Como o Papa Francisco falou, né? Através desse meio de comunicação. Que é um meio de comunicação aí que Deus tem usado e usado muito. Usado em nossas casas, usa até hoje, né? Vamos cantar então, Fátima? Um pouquinho aqui pra... Oi? Pode ser. Começa de onde você quiser. Só não peço pra eu cantar junto porque o Padre Adriano é louco. Canta desde casa também. Que santidade de vida Que homens devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito para com Deus Que luta devemos travar Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra Iremos morar Somos Senhor, Tua igreja Que aguarda e apressa Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos Senhor Somos Senhor, Tua igreja Que aguarda e apressa Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que o Senhor nos encontre em paz Obrigado Olha aí Melhor do que falar a frase é cantar E melhor ainda com a Fátima Obrigado Daqui a pouco ela volta aqui Para cantar mais um pouquinho Para a gente Para ir para o intervalo Mas olha Eu queria agradecer imensamente Aqui o casal Reginaldo Fabiano Quase que eu já troco de novo Reginaldo e Fabiana Pela presença aqui com a gente Pela partilha Mais do que isso Pelo testemunho Que vocês estão dando Para esse mundo de hoje Que há coisas muito mais Que nos deixam mais felizes Do que o ter Do que o prazer E eu sei que vocês Estavam pensando em falar Um punhado de coisa Que eu não perguntei aqui É por isso que eu queria Deixá-los à vontade agora Nas suas palavras finais Para vocês Dizerem aquilo que vocês Gostariam de ter dito E não falaram ainda Vamos conversar com você Fabiana Só ressaltando Quando a gente foi Para o processo de adoção Numa das visitas Eu pedi para Deus Um sinal concreto Sempre Canção nova Que era um sinal concreto E numa das visitas Eu tive esse sinal concreto Foi? Uma recusa De um menino Que ele falou Que ele não queria visitar Que ele não queria A minha visita Ele queria a visita Só do Reginaldo E eu falei Não tem como O Reginaldo Não ia adotar Só ele E eu precisava De fazer parte Mas quando foi Para a gente conhecer Os nossos filhos Eu já tinha me esquecido Desse sinal concreto E conhecendo a Stephanie Depois conhecendo o Fábio O Fábio Simplesmente Ele me abraçou E naquele abraço Ele não me soltava mais E assim Eu fui ficando Mexida com aquilo E fui me emocionando Tudo Aí quando Saí do abrigo Voltei para casa Parei Pensei Que saudade do abraço Que saudade Daquele abraço E aí veio no meu coração Sinal concreto E aí Daquele dia Eu tive certeza Que eram os nossos Quatro filhos E assim Interessante Porque a família A minha mãe A minha mãe já é Ao contrário da minha sogra A minha mãe já é Mais materialista Mas como que vocês vão criar E não sei o que E até hoje ela pergunta Eu não sei como Que vocês estão se virando São malucos São malucos Não sei o que vocês fazem Eu falei Mãe Tudo é providência Sempre foi isso Na nossa vida Desde os inícios Do nosso casamento A providência sempre Agiu Age E com certeza Exagerar É isso que eu tenho A dizer Obrigado Reginaldo De nada E Essa providência mesmo Essa fé na providência A gente aprendeu Com o Monsenhor Jonas Foi com a canção nova E eu queria que vocês Encerrassem também Me pedindo Nós estamos no projeto Da Emi Almas Hoje alcançamos Quanto? 58% Do projeto Da Emi Almas No mês de agosto Claro que Precisamos Da sua ajuda Da sua colaboração Para que a gente possa Alcançar os 100% E continuar com essa missão Bonita Eu queria que vocês Fizessem Também esse apelo Então A canção nova Sempre fez parte Da nossa vida E Com certeza Se você Abre o seu coração Ela fará parte Também da sua vida Porque é a palavra De Deus Que chega até você Muitas vezes A gente Pede a ajuda Material Mas essa ajuda Material Não é A gente Precisa Da matéria Ainda nesse mundo Para poder levar Tive o que precisa Levar a canção nova Para frente Para levar Deus Para frente Mas o projeto É sempre Da Emi Almas E ficar com o resto O resto Não nos interessa O que nos interessa É a salvação E eu gostava muito De um gesto Do Monsenhor Qual que é? Repete ele aí Ele falava assim Estou estendendo a mão Para você Meu filho Minha filha Ajude-nos Padre Jonas De casa Está gostando Da sua imitação Ele falava desse jeito E eu quero Falar assim Agora já Para as famílias Que estão aí Às vezes pensando Em ter filhos Às vezes com dificuldade De ter filhos Abra o coração Não pensa no financeiro Não Tem uma frase Do Padre Eliano Que ele deixou Muito gravado No meu coração Quando foi Para a gente Ter o discernimento De Quatro filhos Mas quatro Muita gente pensa O Padre Eliano Falou assim O que é segurança Para você? É dois milhões Na sua conta? É um emprego bom? Dinheiro acaba? Segurança A gente perde Todas elas Mas Se você tiver Deus E sua esposa Forem unidos Deus vai fazer a obra Se a gente for unido Junto com a Canção Nova A gente vai fazer Essa obra acontecer também Porque a gente É uma família E precisa lembrar A gente não pode Nem quer entrar Muito nos detalhes Porque é um pouco Da história Da individualidade Das crianças Mas eles moravam Numa situação Bastante precária E por pior que seja A situação financeira Do casal Estão dando um luxo Até para aquelas crianças E a gente precisa viver No nosso programa de hoje O meus queridos missionários Rubão e Tânia Rubão e Tânia Vocês vão se recordar deles aqui Eles estão mais aqui nesse palco do que eu Especialmente no nosso Amor Vencerá Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Fiquem à vontade Alegria A Tânia Foi da banda Canção Nova Há quanto tempo História, né Oswaldo? A Tânia eu gosto de brincar De chamar ela de gigante Perto de mim O mundo fica meio gigante Verdade Eu tive muitos apelidos Na época da banda Ah, é? Era pósters Bumbers Muitos A Tânia é de Guaratinha Tá, pelo menos morava em Guará É, eu nasci em Curitiba Paraná Mas com cinco anos Eu vim morar em Guará Né, que é a cidade da minha mãe Da sua mãe? É E o seu pai veio pra cá Aeronáutica? Ele foi transferido a aeronáutica Isso E o Rubão, de onde o Rubão? Eu sou natural de Santos Mas passei toda a minha infância Na cidade de Cubatão Cidade industrial Conhecida antigamente Como a cidade da poluição Melhorou bastante Melhorou demais Hoje eu tenho um orgulho A cidade é conhecida hoje Como a cidade ecológica, né? Fizeram um trabalho de filtros Nas indústrias Ela melhorou bastante Na Canção Nova, há quanto tempo, Rubão? 22 anos Vamos estar fazendo agora 23 anos de comunidade Canção Nova Entramos juntos, viu? Ah, é? Temos parte da mesma turma Em 1996 Começou a paquera lá já também, não? Foi, começou de uma amizade muito bonita Primeiro, eu vou até... Eu acho isso bacana falar Porque o Padre Jonas Numa das suas pregações É bem antiga Já faz muito tempo que eu não escuto O Padre Jonas pregar assim Ele insistia das pessoas Serem amigas Antes de serem Namoradas Antes de começar um relacionamento Eu acredito muito nisso, Oswaldo Eu acho que um relacionamento Para ele dar certo Se existe receita Uma das receitas Um desses codimentos Se chama amizade A gente até tinha medo De começar um relacionamento E perder a amizade Mas depende de mim Depende de você Se você quiser continuar a amizade Vai depender E até hoje Eu posso dizer com muita tranquilidade A Tânia é minha melhor amiga Dentro da comunidade Canção Nova Nós cultivamos essa amizade Porque tem que cultivar A transparência O diálogo Isso é matéria-prima Para que a amizade Ela perdure Vocês têm quantos filhos? Não tem quatro? Três Três Gostaram da partilha anterior? Meu Deus Eu fiquei mais... Olha, sinceramente... Imaginou se os seus três Viessem de uma vez só ou não? Nossa Pensou? E os nossos São um pouquinho espaçados Tem o Isaac Com 18 anos Que inclusive trabalha aqui na fundação Trabalha aqui na fundação Aonde aqui? Na administração Na administração É E... Vou começar a prestar atenção Aí, ó, tá vendo? Quando chegar na administração Olha, não é muito diferente não Diz que é a Xerox do Rubão Diz que é maior que você É o Rubinho Tá maior do que eu Passou Pé 44 Eu tô com 1,87 Não cresço mais 52 anos Não cresço mais Ele tá Deve estar com 1,90 1,90 Jogando vôlei ou basquete Basquete Jogador de basquete Tamanho pra isso Ele é mais velho e tem mais... Tem o Miguel de 12 E a Mariana com 8 anos 8 anos Bom, nós vamos bater um papo aqui Sobre esse desafio de família Os dois Tem um trabalho muito bacana Aqui interno Na comunidade De aconselhamentos E tudo mais São pessoas muito queridas O Rubão, inclusive No conselho da comunidade Até pouco tempo Representava os casais Da comunidade de canção Tem muita coisa pra partilhar pra gente Aqui no nosso tempo Que nos resta Mas eu já fiz umas inversões aqui Era pra chamar antes a Fátima pra cantar música Mas eu queria saber com a Regiane também Se a Regiane tem mais participações De nossos telespectadores Pelas redes sociais Se quer entrar agora ou não Pra depois... Não, pra que eu engrenar aqui com os dois Vai ficar difícil, né, Regiane? O que que manda aí? Tem muita gente Tem Lima de família Que tomou conta geral Que bacana Deixa eu ver se eu acho aqui as mensagens Tá bom Porque enquanto eu converso Também faço a cobertura Das redes sociais Então você pode entrar no nosso Instagram TV Canção Nova Facebook também Que também tem uma cobertura online Lá pra você poder verificar Tudo que tá acontecendo aqui Os bastidores Inclusive no momento que a gente ficou fora do ar A gente continuou pela live no Instagram Então você pode também acompanhar esse momento Que foi bem legal E a Mari C.N. Oliveira disse A canção nova é a igreja na minha casa Não vivo sem a canção nova Monsenhor Jonas também é meu pai A Cris Alves disse Eu, Cristiane, quero agradecer pela minha família Eu tenho um filho maravilhoso E umas irmãs que posso contar sempre Peço oração pelo meu irmão E que o amor do Senhor sempre cuida de nós É isso aí Obrigado, Regiane Ô, Fátima Você ia cantar e eu não te chamei Chamei na hora diferente Com música diferente O que você queria O que você tinha planejado aí pra cantar com a gente? Justamente a música que chama Teus Planos Teus Planos Teus Planos Uma música que traz uma Como é que foi essa música? É sua mesma? Não, essa é do Juninho Cassimiro Que é lá da nossa diocese também de Osasco E é uma música que traz essa temática Pra gente refletir Se colocar à disposição de Deus E falar, Senhor, quais são os Teus planos Pra minha vida? Ele até fala que não é uma música Que está falando sobre Maria Mas é uma música mariana Porque ele fez pensando Quando Nossa Senhora falou pros serventes Fazer tudo o que Ele vos disser Então da gente se colocar Mesmo à disposição do Senhor E obedecer aquilo que Ele tem pra nós Tá bom, vamos ouvir, né? Isso Essa mensagem De certa forma já rezar Porque daqui a pouco a gente volta Pro bate-papo, viu? Obrigado, Fátima É com você E acesse lá no meu canal do YouTube Nós lançamos o clipe Semana passada também Dessa canção Se abra o plano de Deus Eu me abro o Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar E o tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu E se não for assim Não me deixe Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Produza-nos pela Tua mão Nós queremos viver os Teus planos Os Teus sonhos, Senhor Canta pra Ele Sentir 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 Eu nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu E se não for assim E se não for assim Não me deixe Tua mão para Ti Tua mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Os meus passos são Teus Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu E se não for assim Não me deixe Eu queria deixar meus convidados à vontade Porque eles são da oração Estão aqui no Amor Vencerá Estão fazendo aconselhamentos Essa música eu imagino que tocou em vocês também Para fazer agora neste momento Uma palavra para quem está nos acompanhando em casa Quem sabe uma prece Fique à vontade Vamos rezar Se você pudesse fazer um fundinho para nós aí Isso ajuda Nós queremos Ouvimos a Regiane trazendo aí Pessoas já pedindo para rezar pelas suas famílias Como Oswaldo Luiz, ele foi falando Desse final de semana que a gente teve esse encontro Mundial para as famílias A gente tem vivido e visto e recebido tantas notícias Que tem atingido as famílias De maneira especial nós queremos apresentar todas as famílias que nos acompanham agora Sabendo que para Deus não existe distância Que o Senhor agora possa visitar as famílias Que o Senhor possa Agora Acolher cada pedido de oração De cada pessoa Que escreve para cá Que manda e-mail Que visita a canção nova Que nos encontra Aqui na chácara Dizendo Olha, reza para a minha família Reza por essa situação Meu pai está no alcoolismo Meu filho está nas drogas Nós queremos nos unir agora a você E apresentar tudo dentro Do coração chagado de Jesus Sim, porque É nas chagas de Jesus Que as nossas feridas Elas são cicatrizadas Que o Senhor visita esta mãe agora Que reza conosco Esse pai que está desempregado Senhor Visitas As casas As famílias Estão sintonizadas No sistema A canção nova Esse programa É Daime Almas E que nós queremos São as almas Senhor O resto é resto Mas alivia aquelas almas Que estão hoje Cansadas Aflitas Hoje nós rezamos Aqui no Amor Vencerá Junto com a Rogerinha E nós refletíamos Justamente isso Da agitação Da correria E nós queremos Apresentar No teu coração Senhor As pessoas Mais necessitadas As pessoas Que precisam agora Do teu toque Porque só o Senhor Que pode nos saciar Só o Senhor Pode preencher o vazio Profundo Do nosso coração Quantas pessoas Nesta hora Vazias Senhor Visita os hospitais Visita os presídios Visita as pessoas Depressivas Essas doenças Que tem afligido O homem moderno Síndrome do pânico Nós queremos apresentar Essa gama De enfermidade O Senhor Que curou tantos O Senhor O Senhor Que tem misericórdia De cada filho De cada filha Toca Senhor Vai Adentrando em cada lar Em cada necessidade E realiza O teu milagre Obrigado Senhor Porque podemos parar Para poder rezar Obrigado Senhor Porque Nós temos um Deus Que nos escuta Tu és um Deus Presente Emmanuel Que caminha conosco Tu não és um Deus Distante É o Deus de Abraão De Isaac De Jacó É o Deus da canção nova O Deus vivo E vivido O Deus que caminha conosco O Rubão e a Tânia Vão Continuar aqui Na nossa noite Daqui a pouquinho 11h30 Vai ter uma adoração E eles vão estar aqui Continuando nessa oração Mas eu Não queria perder Esse momento Da música Que sempre na canção nova Tem essa função A gente chama aqui Uma música Para enfeitar Não é um adorno Ela é parte Faz parte E sempre A nossa história Sempre foi assim A música Levando para o momento Para a proximidade Com Deus Encontro com Deus Então E eu queria Terminar Esse breve momento De oração Trazendo o que o Papa Falou Eu citei aqui Sobre Pentecostes Domésticos Muito interessante E ele disse isso Cada dia novo Na vida das nossas famílias E cada nova geração Trazem consigo A promessa De um novo Pentecostes Um Pentecostes Doméstico Disse o Papa Que lindo E é importante Que a gente Viva isso Que a gente tenha Esse espaço Dentro de casa Para oração Para que a gente Possa superar Porque a situação As famílias Você não fala geladas São difíceis E vocês Também devem viver isso Com os filhos Adolescentes E tudo mais Ou não Sim Eu estava até aqui Rubens rezando Você tinha falado Lembrando Que quando eu vim Para a canção nova Respondendo um chamado De Deus muito forte Né Eu vim justamente Para isso Porque eu queria ajudar A construir esse mundo novo E eu ouvi essa voz De Deus dizendo Que o meu lugar Era aqui Que não era um lugar Perfeito Mas era um lugar Que ele havia feito Para mim E que aqui Eu queria dar A minha vida Vim para cá Com 18 anos E aqui dentro Da canção nova Foi quando eu me descobri Na vocação Do matrimônio Eu caminhava Para o celibato E aí eu fiz O discernimento E ali eu fui Me descobrindo Chamada Para o matrimônio E aí Construi uma família Com Rubens E a gente dizia Muito um para o outro Se não é para construir Algo novo Uma família nova A gente não quer E nós éramos Muito verdadeiros Um com o outro Somos até hoje Até hoje E uma das coisas Que eu e o Rubens Nós somos É carismáticos A gente gosta de rezar E quando você falou Essa expressão Pentecostes Em casa Doméstico Eu me vi nisso Falei O Papa está dizendo Aquilo que nós vivemos Na nossa casa Então nós fazemos Realmente da nossa casa Um lugar de oração E nós usamos Os dons carismáticos Não é fora Só num grupo de oração Ou quando nós estamos aqui No amor vencerá Não Nós usamos dentro Da nossa casa E ali com os nossos filhos Não é uma ferramenta só Para se viver dentro da igreja Isso Os dons são para se viver Dentro de casa Acho que é disso Que o Papa está falando Naturalizar os dons Às vezes você não sabe O que está acontecendo E ali Deus te dá Uma palavra de ciência Que mostra A raiz A causa daquela situação Que você Não saberia É a palavra de sabedoria Na hora que você não sabe O que responder Para o seu filho No relacionamento E tem uma situação Assim muito simples Mas que eu e o Rubens Vivemos Entre muitas outras Que a gente gosta De partilhar Porque diz muito da gente Posso falar? Eu não sei O que você vai falar Meu amor Mas você tem Total liberdade Ainda bem que você não sabe Não sei São tantas coisas Que a gente já viveu Porque assim Cada casal Cada família Tem as suas situações E eu e o Rubens De forma especial No início do nosso casamento A gente sempre enroscava Na questão do jantar Eu fui acostumada A fazer lanche em casa E o Rubens Acostumado a jantar E na Canção Nova A gente tinha que fazer Um pouquinho dos dois Porque naquela correria Atividade à noite Tanta coisa E a gente Sempre aquele pontinho Que dá para Dar uma discussão Uma briga Alguma coisa Uma rusgazinha Era isso daí E teve uma época Que a gente saiu Num período de descanso Tinha o Isaac na época E ali O Rubens tinha saído Com o Isaac Quando ele voltou A primeira coisa Que ele perguntou Quando chegou na casa Tânia Fez a janta Fez a janta Eu falei Não, a gente está indo Na missa todo dia Depois faz um lanche E volta para casa Não fiz E ali começou A discussão Aquela briga Aquele desentendimento E você acha Que isso não acontece Conosco Acontece Porque nós somos Iguaizinhos a você Iguaizinhos Seres humanos Com todas as dificuldades Limitações E aí a graça A gente coloca Deus E aí o Rubens Já saiu Bravo Saiu pela porta Foi caminhar Para poder Arejar E eu comecei Chorando Já rezando E falando Senhor Sempre esse ponto Que enrosca Então Revela Senhor Não De hoje não passa Hoje o Senhor Precisa me revelar Por que isso é Tão importante E ali comecei a rezar Quando eu comecei a rezar Foi muito bonito Deus me deu Imagens Pela palavra de ciência Quatro cenas Da vida do Rubens Uma cena O Rubens Pequenininho O Rubens nunca tinha Dito Nunca tinha compartilhado Eu já conhecia A história dele Ah sim Né Mas vieram as cenas Assim muito fortes Uma delas O Rubens Pequenininho Tentando mostrar O boletim Para a mãe E a mãe Alcoolizada Depois ele Como guardinha mirim Que ele começou Com 11 anos Como guardinha mirim Ele ali Com aquela roupinha Tendo que ajudar Em casa Trazer o sustento Para casa Depois eu via Já o Rubens Maior Cuidando da mãe Que era muito Debilitada Pelo alcoolismo E a irmã Que era deficiente E ele fazendo Todas as coisas Né E a outra cena Era ele Entregando as roupas Que a mãe Passava Nas casas Né Então essas quatro Cenas vieram Muito forte E aí o senhor Dizia assim O meu coração O importante Para o Rubens Não é a janta O importante Para o Rubens É o cuidado Porque ele Nunca foi cuidado O Rubens Ele sempre cuidou Então quando você Faz a janta Não é a janta Que é importante Mas é o cuidado Que você Está dando a ele Naquela hora E aí eu digo assim Só o Espírito Santo Mesmo Para poder revelar Mostrar Algo que talvez A gente fosse ficar Eternamente ali Se enroscando Ia levar muitas terapias Para chegar até nisso E aí Naquela hora Eu enxuguei as lágrimas Porque quando Deus Ele revela Essa experiência Que eu faço Sela Cala o coração E ali Eu já fui Logo levantei Já fui fazer a janta E fiz a janta Com a maior alegria Depois Passou um tempo O Rubens chegou Jantou E aí Tomou banho E nós fomos dormir E aí a gente falou Antes da gente dormir A gente precisa conversar E aí eu falei Só que antes da gente falar Eu quero falar O que Deus colocou No meu coração E aí eu pude falar Para ele Olha o que Deus colocou Expliquei É que não é a janta Que é importante Para você Para você O importante É o cuidado E aí eu vi Esse homem De 1,87m 1,87m Né O menino Chorando Né Porque ele dizia assim Tânia não sabia Dizer em palavras Aquilo que Estava dentro de mim Mas era justamente isso E ali a gente rezou Ali a gente Viveu um momento Muito especial E nunca mais Essa situação Foi dificuldade Para nós Né Até hoje A gente tem muito carinho O Rubens ama Ir para a cozinha Cozinhar para a gente Isso Né Domingo mesmo Foi o dia Eu vou hoje Com muito amor Porque eu sei Que quando eu vou E faço É um gesto de amor De amor Para ele Para as crianças Então eu quero dizer assim Que Isso é Pentecostes Mudou completamente A vida Completamente O nosso relacionamento Familiar Uma palavra de ciência Uma palavra de ciência Fechando com aquela Palavra de sabedoria Não é a janta É o cuidado Deixa eu dizer aqui Mais uma frase Que o Papa falou Nesse final de semana Lá na Irlanda Tem pouco tempo aqui Né Mas vamos correr Que eu vou trazer Porque eu acho que vale a pena Isso O Papa falou assim As virtudes e as verdades Que o Senhor ensina Não são valorizadas Pela sociedade atual Que desconsidera Os mais vulneráveis O nosso mundo Precisa de uma Revolução do amor Nossa Que esta revolução Comece por você E por suas famílias Essa revolução do amor Disse ainda Francisco Passa pela revolução Da ternura Parece que Até que a palavra Ternura Foi retirada Do dicionário Possam as famílias Da igreja inteira Agradecer a Deus Pelo dom da fé E pela graça Do matrimônio cristão Por nossa vez Comprometemos-nos Com o Senhor A servir A vinda do seu reino De santidade Justiça e paz Com a fidelidade As promessas Que fizemos E com a perseverança No amor Eu acho que tem tudo a ver Com o que vocês Acabaram de dizer aqui Partilhar Partilhar Viver o amor A ternura E transformar Essa realidade Mesmo das famílias Fazer esse testemunho De família Para a sociedade De hoje Que está desacreditada Muitas vezes Porque olha Só enxerga famílias Onde as pessoas Estão se agredindo E não estão mais Se encontrando Eu Que nem Com o casal anterior Que eu falei assim Falei Nossa Vocês vieram preparados Para falar um punhado De coisa E eu acabei Indo para outro caminho Perguntando outras coisas Eu queria deixar Vocês aqui A vontade O nosso tempo Não é muito grande Mas eu queria Que vocês falassem Um pouco Neste mês Das vocações E nessa Realidade Também das famílias Do Encontro Mundial Das Famílias Falassem um pouquinho Para os nossos Telespectadores Um pouquinho mais O que vocês De repente Tinham preparado Aqui no seu coração Para falar aqui E que não tiveram Oportunidade ainda Quer falar? Eu falo O que a gente Gostaria de falar É justamente isso A Canção Nova Ela É muito vida Até a gente Nos nossos documentos Que é esse Livro interno Da Canção Nova Onde o Monsenhor Fala conosco Através dos seus escritos Se a gente fosse contar Quantas vezes Ele coloca a palavra Vida A gente Perde a conta Então Aquilo que a gente Passa Através Da TV E de todos os meios De comunicação Na Canção Nova É a nossa vida Não é realmente Uma encenação Não é um teatro Não é algo combinado É algo que a gente Vive Porque há um desejo Muito grande Daquilo que a gente vive Poder transbordar Para você E poder dizer com clareza Que é possível Que a família É um projeto Maravilhoso De Deus É um projeto Do profundo Do coração De Deus Ele quis esse ambiente Que fosse realmente Um sinal da imagem E do amor Dele Que é a família É o primeiro momento Onde a gente vai Chegando nesse mundo Para ser amado Eu sei que hoje O cenário Tem muitas dificuldades Muitos cenários Difíceis Em relação A família Mas esse é o projeto Então a gente Luta Nós damos a nossa vida Moramos sete anos Em Lavrinhas Sete anos Nós trabalhamos lá Com encontros de casais Uns seis encontros Durante o ano Então ali a gente Trabalhou muito Com os casais Viemos para a Canção Nova Aqui em Cachoeira Depois Trabalhamos com os casais Da comunidade Agora Estamos atendendo Na Casa de Maria E tocamos muito Na realidade De famílias E a gente Não desiste E a gente Continua querendo Passar isso Para você Porque a gente Experimenta É tão gostoso Tão bonita A experiência de família Que a gente vive Que não é perfeita Não é Mas é uma benção De Deus A nossa família Que a gente deseja Que você também experimente Que você também viva Que você acredite Que você lute Até agora Há pouco tempo A gente Fez um CD De oração Pelas famílias Está ali Está ali O Senhor está conosco Com oração Justamente Nesse desejo Padre Bruno Rubens E eu e o Márcio Disso E ela dizia Eu agradeço Muito a vocês A canção nova Porque se eu Tenho permanecido Em Deus E eu tenho conseguido Perseverar E ainda tenho esperança Na minha vida É por causa Da canção nova Encontramos Encontramos outro dia O que a gente estava fazendo Ali mesmo Já impusemos as mãos Sobre ela Já rezando Se o Monsenhor Jonas Vamos rezer Carismaticamente Por ela Junto com a Tânia Dei um Dei um abraço Nela E ela falou Olha eu precisava disso Eu posso agora Voltar Para a minha cidade Eu sei que a dor Ela permanece Mas eu queria isso Que alguém rezasse Por mim Olha Após o intervalo Nós vamos viver Isso aqui Vamos viver isso Nessa adoração Eu sei que tem muitas pessoas Que estão sintonizadas Com a gente Porque estão passando Por momentos difíceis Estão passando Por momentos desafiadores Estão aqui Buscando mesmo Na canção nova Estão aqui E não estão em outro canal Por conta disso Então eu peço que você Aguarde um minutinho Que depois do intervalo Nós vamos viver isso Viver e selar Todo este momento Com essa adoração Eu preciso dizer Aqui ainda Que nós Contamos com a sua Colaboração No projeto da minha alma Repito Que estamos com 58% Amanhã E aí Nós vamos ter aqui Mais quatro dias úteis Apenas no mês de agosto E nessa reta Nessa reta final O que ajuda muito É a questão do depósito Ou a transferência Bancária Uma forma de contribuição Que é mais rápida Para que você De fato ajude A gente a fechar aqui A campanha Do mês de agosto Desde já O nosso muito obrigado Durante aí Vai passando aí Inclusive as formas De você nos ajudar No clube.cancionova.com Ou pelo telefone 12-3186-2600 Tem os produtos ali A gente vai mostrando também Conforme agora A música vai tocar Para a gente ir para o intervalo Vão aparecendo os produtos Você lembrando sempre Que através dos produtos Canção Nova Você é uma forma De você ajudar Canção Nova também Hoje E amanhã O Davi sempre faz assim Porque o programa nosso Está pela noite Então essa promoção É hoje Mas vai também amanhã Terça-feira Durante o dia Quem compra Mais de R$ 79,90 Tem o frete grátis Então você tem aí Os nossos produtos À sua disposição E tem também Claro O kit Que o Davi preparou É uma forma também De você nos ajudar Custa R$ 59,90 Com o livro Como Enfrentar E Vencer a Ansiedade Tem lá A pulseira de São Bento Tem a caixinha Puxando Conversa R$ 150 perguntas Para dialogar Esse kit E tem também O puleio Aqui O aromatizador De São Bento Tudo isso Por R$ 59,90 É outra forma De você também Nos ajudar Também está Com frete grátis Ok? Desde já O nosso muito obrigado A você que ajuda A Canção Nova Eu vou Sair de campo Mas você vai ficar Aqui com o Rubão Com a Tânia Após o intervalo Com a Fátima E obrigado a você Que esteve conosco Neste momento Continue com a gente Então logo após o intervalo Vamos ter esse momento De adoração A Jesus aqui No nosso palco Do rincão do meu Senhor Fátima O que é agora? Quem que você canta? É um refrãozinho Da Teus Planos de novo E quem quiser adquirir meu CD Entra lá no meu site FatimaSouza.com.br E adquira por lá Vamos lá Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu E se não for assim Não me deixe Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me Senhor Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play